Olá, gente, boa noite. Hoje é 5 de agosto de 2021. Estou falando com vocês de Sorocaba, São Paulo. Hoje é quinta-feira, tá frio aqui. Nós estamos no interior de São Paulo, uma cidade chamada Sorocaba. E na capital ainda está mais frio, né? Infelizmente, com a perda de quase 20 vidas motivadas pelo frio extremo. E essas pessoas não têm condições de se salvarem, de se preservarem do frio devido à sua condição social. São moradores de rua. Hoje eu estou falando com o meu grupo, o Grupo de Direitos Humanos X, e esse grupo existe no Facebook. Chama-se Grupo de Direitos Humanos. Violações de Direitos Humanos X, Target Individual. Entre parênteses, a palavra T e E significa X. T e E significa Target Individual, no plural. Eu estou à frente de um grupo no Facebook, num grupo no Facebook. Não participo de WhatsApp, a não ser... Eu falo WhatsApp quando há uma necessidade comercial, eu quero alugar um imóvel ou alguma coisa da natureza. Não faço parte de grupos de WhatsApp devido às infiltrações, mas que são muitas. Muito bem. Eu sou ativista, vamos deixar isso bem claro, pelos direitos humanos, porque eu quis ser uma ativista pelos direitos humanos. Porque eu acredito na luta pelos direitos humanos. Fui criada em berço católico desde pequena, participando de campanhas e campanhas em prol dos mais necessitados. Entende? Então, existe uma formação, uma educação, uma cultura. E depois disso, em 87, eu me tornei vítima de direitos humanos. E eu sou vítima de direitos humanos até hoje. São 34 anos. Bom, eu sou vítima e sou ativista. E fui candidata algumas vezes à política. E posto vídeos conversando, falando sobre diversos assuntos no YouTube. E tenho um curso de direito, tenho um curso de comunicação social na Universidade Federal, que faltaram seis meses para eu me formar. Eu tenho uma licenciatura incompleta em História. Eu tenho uma licenciatura incompleta em Letras. Eu tenho um curso de piano que eu comecei, eu tinha sete anos de idade, no Conservatório Federal. Eu interrompi esse percurso. Depois eu retornei ao piano na Escola de Artes Livres da Prefeitura Municipal. Permaneci nessa escola mais um tempo. E depois passei em primeiro lugar no concurso como professora de música, dança, no interior do estado de Goiás. Ok? Não existe um curso que eu tenha feito que eu não tivesse tido pleno aproveitamento numa vida funcional. Então, não há de se falar que meus pais, minha família gastou e eu não tirei proveito de nada disso. Se hoje eu estou com integridade psíquica e psicológica, humana e com possibilidades diversas, é porque eu estou aproveitando todo o meu aprendizado da vida das escolas, das igrejas que eu participei. Então, graças a Deus, isso me mantém normal, estável e possível de lidar com a minha própria vida e as vidas dos meus filhos, não é? Então, eu estou à frente desse grupo, esse grupo está no Facebook. Além desse grupo, eu tenho vários canais no Facebook. Nali de Araújo Leite, Nali Leite, Nali de Araújo e alguns até com o nome Fantasia, que eu uso em concursos de literatura. É plena, ampla e restrita a comunicação no Facebook e no Twitter eu tenho três canais. Um deles eu faço uso, que também é na Nali de Araújo Leite e é só verificar que as publicações são recentes, não é? São esses os que eu mantenho, assim, bastante movimentação. Tenho blogs, um deles é o blog Nenê de Sorocaba, aqui de Sorocaba, onde eu moro, eu abro um blog para falar sobre assuntos diversos, principalmente relacionados à cidade, à localização, dando, assim, conhecimento, possibilidade das pessoas lá fora conhecerem aquela localidade, não é? E por aí vai. Muito bem, então vamos deixar claro uma coisa. Eu sou uma vítima. Uma vítima de direitos humanos é classificada como target individual, significa individual. É individual porque é alvo, porque é marginal? Não. É individual porque fez alguma coisa que a sociedade critica, tem uma vida promíscua? Não. É individual porque já respondeu o processo criminal, já foi presa, é ex-detenta? Não. É target indivíduo porque é portador de dependência química, é usuário de drogas? Não. É porque é viciado em álcool, é alcoólatra? Não. Nós temos um grupo de pessoas, os últimos dados estatísticos que eu concebi em 2012, no Brasil, eu não sei se são corretos. Quando não sei, eu não sei. Era de 156 mil brasileiros nessa condição, e que se apresenta o grupo, vocês podem pesquisar no grupo, é de inúmeros grupos no Brasil, grupos fechados, que se encontravam fechadamente, e não existe um país no mundo que não hajam grupos de target individuals. Isso quer dizer que a globalização trouxe a violação dos direitos humanos em vários, ou para não dizer, em todos os países do mundo. Eu mesma estou dentro de vários grupos, inclusive Rússia e Austrália. O que ocorre é que não há uma aceitação dessa questão pelo poder judiciário aqui do Brasil. Lá fora, alguns países já estão reconhecendo. Por quê? Porque simplesmente pegaram pessoas do alto escalão político como vítima. E eles tiveram que comparecer em juízo e falar, eu não posso viver dessa forma. Eu sou uma autoridade política. Inclusive, eu acho isso meio excludente, preconceituoso. Ninguém pode viver assim. Ninguém. Tanto o pobre, quanto o rico, quanto o senador, quanto o presidente, ou quanto eu, ou morador de rua, e muitos que estão aí em situação de extrema necessidade. Ninguém. Porque é violação dos direitos civis, constitucionais, é violação dos direitos humanos, é violação dos direitos dos cristãos como pessoa, como filho de Deus, em sua livre profecia de fé. Então, é o tipo de prática criminosa que desafia todas as leis, que se coloca acima de todas as leis. É uma organização criminosa que se coloca acima de Deus, extremamente contestativa, ironiza, cria fatos que contestam as doutrinas das igrejas. O difícil, gente, é que fora de um padre, um pastor, um bispo, alguém que tenha dedicado a vida extremamente à hermenêutica, à exegese, às interpretações doutrinárias, eles não conseguem fazer essa leitura. Isto é que é difícil. E o poder judiciário também não. Então, nós estamos vivendo hoje uma situação muito difícil. Vejam bem, a luta é extrema. Nós tivemos, nesses 34 anos de luta, nós tivemos diversas respostas aos nossos esforços, em relação ao reconhecimento da causa, mas todos indiretamente. Ninguém faz a leitura, só a gente que está dentro da luta. É que nem você pedir assim, você vai à feira, vou. Então, você faz um favor, você me traz uma fruta, de preferência, a laranja, que tem a vitamina C, para que eu possa fazer o suco, e é o que nós necessitamos, a vitamina C da laranja. Tudo bem, eu vou. A pessoa vai à feira e traz o limão. Ah, mas o limão tem que ser suco, só o suco. Não dá para você, por exemplo, chupar o limão, não é? Como acontece com a laranja. Quer dizer, o que eu estou exemplificando é que não vai direto ao ponto. Não acontece aquilo que é necessário em dado tempo. Então, o Poder Judiciário não reconhece dos crimes que são praticados contra seres humanos no Brasil, que se são chamados resumidamente de TIS, para não entrar muito em detalhe. E essas pessoas, no início desse aprisionamento pelo crime organizado, essas pessoas eram pessoas normais. Normais. Com problemas normais, inerentes a qualquer ser humano. Com a evolução do que iam aplicando as vítimas, e com os depoimentos das vítimas, com as publicações, essas vítimas atraíram pessoas que realmente têm problemas. E esses problemas são tratados de maneira criminosa. Elas se tornaram experimentos humanos. Então, houve uma junção. E de outro modo, como trouxeram essas pessoas que têm problemas, trouxeram também pessoas que são usuários de drogas. E trouxeram ainda pessoas que partiram para o uso da droga e do álcool devido à situação de sofrimento intenso produzido nas experimentações. Então, nós temos hoje incontáveis pessoas dentro desses grupos dessa realidade. É uma realidade extremamente triste. É uma realidade extremamente triste. Então, não existe uma realidade. Então, não existe uma vanguarda liberta. Assim que eles chegam a nós veteranos de vanguarda. Então, o problema é seríssimo. Porque, amigo, amiga, você é cristão, não cristão, seitista, ateu, não sei. Isso também nem vem ao caso. Deixa eu te falar o que ocorre. Ocorre que é difícil falar para você o que eles fazem com uma vítima. Se eu não fosse vítima e você fosse meu melhor amigo e chegasse em mim, falasse, ali vamos sentar, vamos conversar, eu vou te dizer o que fazem comigo. E eu sentasse com você e durante esse tempo você me narrasse o que fazem com você e desse paradinhas durante esse diálogo para me contar o que você estava ouvindo nesse intercurso. Eu não ia falar que você é louca. Porque eu tenho uma maneira muito diferente de ver as coisas desde pequena. Mas eu ia dizer que isso teria que ser provado. Provado para que você tivesse uma ajuda e pudesse se livrar disso. E eu sou uma pessoa que vê as coisas com mais naturalidade. Agora, eu iria ficar horrorizada se me contassem, se outra pessoa chegasse em mim e me contasse o que fazem comigo como se fosse com ela. Eu iria ter certas dúvidas. Eu iria ter certas dúvidas. Então, não me agride mais quando vem alguma publicação. Se bem, graças a Deus, eles me respeitam bastante. Assim, eu digo as pessoas que estão fora dessa classificação. Quando alguém duvida, escandaliza ou alguma coisa assim. Uma vez tinha um rapaz que começou a publicar da seguinte forma. Ele começou a ironizar, mas de uma maneira muito desrespeitosa. Então, começava o grupo, bom dia a Deus, bom dia a todos. E com aquelas palavras positivas. Dali a pouco, vinha a narração de um estupro eletrônico. Aí, ele pegou as duas publicações, você está entendendo? E fez uma só dentro de outras palavras, mas perfeitamente inteligível. Querendo criticar. Como é que começa falando, inicia o dia falando bom dia a Deus e depois vem falando sobre esse estupro? Porque o estupro vinha detalhado. Então, falava a coisa como era. E ele confundiu as coisas. Ele confundiu as coisas. Ele fez a exigência dentro de um grupo destinado a isso. Você está entendendo? De um padrão de comportamento social elitizado. É o que acontece. A pessoa está aqui. Eu estou aqui agora e eu digo assim. Boa noite, Deus. Muito obrigada pelo dia. Eu dou um sorriso. Eu dou uma palavra com você. Isso não quer dizer que não esteja acontecendo nada comigo. Ou não tenha acontecido ou não vai acontecer. É isso que a sociedade brasileira tem que entender. A gente se mantém nesse estado, aparentemente, e não está acontecendo nada. Porque se a gente não se colocar nesse estado, a gente não consegue defender os nossos direitos, os direitos das outras vítimas e peticionar e recorrer a todos os tribunais penais internacionais, a todas as organizações internacionais. Porque se não, a busca dessa organização criminosa, o esteio dessa organização criminosa é a psiquiatria, é a psicologia, é o direito. É uma organização... Organização é organização. É uma organização tremenda. É uma organização que tem psiquiatra, que tem psicólogo, que tem advogado, que tem todo tipo de profissional. Alguns atuam consciente, outros eles simplesmente manipulam como se fosse marioneta, se a menor dificuldade. E vai encaixando. Encaixando. E nós, coitados de nós, vítimas, se nós não procedermos de uma forma conveniente, de uma forma normal, não é? Agora, pensa você, durante o estupro eletrônico, que é uma coisa medonha, horrível, da gente sofrer, eu tenho que conversar com você, você olhando pra mim, olhando pra você, eu tenho que rir, ser educada, agradável com você. Porque, se não, você não vai me aceitar, a sociedade não vai me aceitar, e eu preciso dessa aceitação. Porque, se não, como é que eu vou fazer em defesa dessa causa? E eu quero fazer isso de maneira pacífica, nós queremos fazer isso de maneira pacífica. Não pense vocês, nós já tivemos que acalmar pessoas, principalmente homens, rapazes, cristãos, de bem. Você acha que não estão estuprando os homens. E, durante os estupros, falam coisas horrorosas, inimagináveis, duvidando a masculinidade, duvidando a competência deles como homem, como ser humano, como pessoa de bem. É uma junção da dor que é provocada pelo sistema neurocerebral. Essa dor, ela é manipulada, ela é promovida eletronicamente. A que a gente ouve é transferido através da telepatia sintética. Tem um rádio emissor. Eu sou receptora. Vamos colocar assim, de uma maneira bem simples. Não vou puxar tecnologia, nem argumento técnico-científico, nada disso. Então, esse som, essas pessoas, elas estão juntas, estão. Em algum lugar, pensa. Pode ser no prédio da esquina, pode ser na casa do lado, pode ser no vizinho ali. Pode ser a 100 metros, a 200 metros. Podem estar até mesmo em outro estado e outro país do mundo. Esta é a verdade. Porque não existe limite hoje, gente, na tecnologia. Não existe um satélite que faz coisas que você, cidadão comum, você não sabe. Você não sabe. Porque você não tem conhecimento. E a mídia não publica nada disso. Não publica porque não pode publicar. Não pode porque pode vir haver cobrança. Eles vão ter que entrar a fundo na questão. E eles não querem fazer isso. Porque sabem que vão ter problemas com, por exemplo, militares. Com certas organizações. Com certos grupos que financiam certos projetos. Então, veja só. A igreja. Quando a situação aperta muito para o lado dessa organização criminosa. Você, vítima, pode começar a ouvir pessoas. E reconhecer vozes dessas pessoas. Essas pessoas, elas estariam conversando normalmente em um outro ambiente. O que que esse outro ambiente está fazendo dentro do seu quarto, do seu banheiro, dentro da sua privada? No momento que você vai defecar e urinar. Pensa. Você tem uma filha de 16, 17, 18 anos. Pensa. Como é que fica a sua cabeça enquanto seus filhos estão tomando banho? Porque você conhece e sabe o que eles estão capazes de fazer. Esta é a verdade. Brasil, nem estou me preocupando se vocês acreditam ou não mais. Porque pimenta nos outros é nos outros. Mas é esta a realidade. A minha obrigação, o que eu posso fazer, é o que eu estou fazendo. Publicando, expondo e até quadrinhos. Com as torturas eu já fiz, já confeccionei. Está aí a disposição pelo Google. Mas eu não posso fazer. Toda vez que eu publico, gente, reúna com a família. Gente, converse sobre assuntos. Gente, veja aí os vídeos. Escuta o que vocês acham. Olha, vai e tal. Por quê? Por que eu faço isso? Porque todos os dias eu assisto da Atena. Todos os dias eu acompanho as redes sociais. Todo tipo e modalidade de crime. Até mesmo aqueles que não aconteceram inventaram. E todos os dias eu verifico pessoas surtando do nada. Pessoas de bem, pessoas boas, que não usam drogas, que não tem antecedente. Nada, nada. Estão surtando do nada. Então, hoje nós temos dois tipos de vítimas no Brasil e no mundo. Nós temos os X, os indivíduos conscientes. Que eles já sabem, porque já houve a telepatia sintética, a comunicação sintética. Que é emitida de um ponto para a sua audição. E existem vários níveis de comunicação. Você pode ter certeza, em projeções, a níveis totalmente internos. Eles te dão um comando que você não ouve para você ser capaz de escrever. Mas aquilo vai introjetar na mente da pessoa. E num determinado momento, aquele gatilho vai ser acionado. É quando a pessoa diz o seguinte, eu não sei por que eu fiz. Aí vem o psiquiatra, o psicólogo. E já no mesmo momento, produzem um diagnóstico eficiente que cale o poder judiciário. Pronto. E é o que está acontecendo no Brasil. Todos os psiquiatras e psicólogos são de má fé, não. Tem muita gente boa na medicina. Mas infelizmente são poucos. Em relação aos que não têm compromisso ético. Em relação àqueles que se vendem a uma organização criminosa. Em relação àqueles que se calam e se omitem diante da injustiça. Porque não querem perder tempo. Mas o número de pessoas que têm crescido dentro desse meio profissional. Para inutilizar mentalmente uma vítima. Pelo que a vítima representa de potencial perigo e risco. A organização. Aqueles que financiam. Aos clientes que encomendam os estupros. Porque tem que sentir um prazer diferente. Aos grupos de experimentações. Esses não podem correr risco. Então as vítimas têm que ser mentalmente inutilizadas. Nós perdemos agora recentemente, no dia 8 de junho, uma moça, uma mãe de família. Jovem, muito jovem. Cheia de vontade de viver, de alegria.